Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Rogério Nascimento, sou gastrólogo e sou bariátrico, como muitos de vocês já conhecem. Pessoal, hoje eu vou preparar para vocês aqui uma receitinha para bariátrico, uma receitinha para qualquer pessoa aí, tá bom? Uma receitinha top, saudável, que você vai poder estar fazendo em casa aí para toda a família estar comendo e você também, tá certo? Então, hoje eu vou preparar nada mais, nada menos aqui, uma deliciosa muqueca, uma deliciosa muqueca de tilápia. Então, pessoal, vai ser uma muqueca mais light, tá bom? Que a gente possa comer aí sem estar agredindo tanto aí o nosso estômago novo, tá bom? Então, pessoal, para quem gosta aqui do canal, para quem está chegando agora, já se inscreve. Para quem curte o canal, os vídeos aqui, essa semana não vai ter vídeo de pesagem, eu vou estar esperando aí mais ou menos 15 dias, um mês, para não estar colocando toda semana. Eu coloquei aí os últimos vídeos toda semana, para a galera ir acompanhando aí, tá certo? O progresso. Então, já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para estar dando essa força, tá bom? Já deixa o like agora no início. Então, pessoal, sem cortes e sem mais delongas, vamos dar início aqui a nossa deliciosa receita de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu já tenho três ovos ali, ó, cozinhando, tá certo? A gente vai deixar ele cozinhar aí, em média, uns 8 a 10 minutinhos aí, tá bom? Então, pessoal, eu já vou ligar o nosso fogo aqui, eu tenho aqui essa panela bem bonita, bem grande, hein? É uma saltese, tá bom? Aquela panela que a gente usa para estar salteando as coisas aí, mas a gente vai preparar a nossa moqueca mesmo. Então, vamos colocar aqui um fiozinho de azeite, só para a gente dourar o nosso alho. E aí, eu fiz o quê? Eu peguei nosso alho aqui, pessoal, três dentes de alho. Eu peguei três dentes de alho e cortei eles em lâmina. Vou mostrar para vocês aqui, ó, minha mão está limpinha, tá certo? Em lâminas assim, ó. Você pode cortar ele e picar do jeito que você quiser, tá bom? Enquanto isso, eu já coloquei também, ó, um litro de água para estar fervendo, tá bom? Já para dar aquela adiantada na nossa receita, para o vídeo também não ficar muito longo. Então, a gente vai dar uma douradinha aqui nesse alho, para o nosso azeite pegar o sabor, né? Vamos fazer aqui um azeite de alho, para a gente estar colocando aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Com fogo bem baixinho, tá bom, pessoal? A gente vai pegar aqui o nosso peixinho e vamos dar aquela selada bonita. Olha só que peixe lindo. Comprei na feira. Está aqui nossa tilápia, bem bonita, bem cheirosa, bem fresquinha. Vamos colocar ela aqui, ó. E vamos dar uma dourada nessa nossa tilápia, tá certo? O fogo bem baixinho. Vamos dar uma dourada nela aqui. Então, pessoal, a gente já deu aquele nosso esquente na nossa tilápia. Olha aí como ela está tão bonita, certo? Agora a gente já deu aquele nosso esquentezinho no azeite. A gente vai pegar aqui, ó. E a gente já vai colocar aqui nossa água quente, tá certo? Vamos colocar nossa água quente. Lembrando que a gente já temperou o nosso azeite aí com alho. A gente vai colocar todo o litro. Eu vou colocar mais um pouco d'água daqui a pouco. Eu vou colocar aqui para ferver porque eu vou fazer um pirãozinho, tá bom? E esse pirãozinho vai ficar o must. Então, agora a gente já vai aqui, ó, temperar a nossa aguinha. A gente já vai temperar aqui. Eu tenho um pouco de tempero misto, colorau. Eu tenho um pouco aqui de páprica picante e um pouquinho de... Orégano, para dar aquele saborzinho, né? E uma salsinha. Uma salsinha aí desidratada. Vixe, caiu! Então, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó, dar uma mexidinha, né? Vamos deixar dar aquela fervidinha marota, bem gostosa, bem saborosa. Para a gente fazer aqui o nosso escaldado aqui do nosso peixinho, tá certo? Então, quando assim que estiver fervendo, eu volto com vocês. Enquanto isso, eu vou botar mais, pelo menos, ali uns 500 ml, mais um litrozinho de água para dar aquela fervida. Lembrando, pessoal, o nosso peixe é um peixe que cozinha muito rápido, tá certo? Eu vou colocar aqui a tampa para ele dar aquela fervida. Nosso ovo aqui, eu já vou desligar o fogo, tá bom? Vou desligar o fogo e deixar ele ali na água, ali por mais ou menos... Ele ferveu durante três minutos. Eu vou deixar na água quente ali por mais ou menos mais uns cinco. Para ele dar aquele cozimento rígido, para a gente descascar e cortar ele as rodelinhas aí, tá bom? Então, a gente vai deixar pegar a fervura aqui e fazer nosso escaldado de peixe. Para a gente colocar aí nossas verduras e legumes, ó, vai ficar uma delícia. Acompanhe o vídeo até o final aí, pessoal. Vai valer a pena. Se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha o vídeo. Então, eu volto já já com vocês. Bom, pessoal, como vocês podem perceber aí, já começou a levantar fervura. Aí a gente vai entrar, sabe com o quê? Com os nossos legumes. A gente vai colocar nossos legumes aqui, ó, bem arrumadinho, bem bonitinho. A gente vai colocar pimentão assim, cortadinho em rodelas, ó. Pode espalhar aí à vontade, do jeito que você quiser, tá bom? Então, a gente vai colocar mais pimentão, que pimentão é vida, é saúde. Pimentão lavadinho aí, sem agrotóxicos. A gente vai colocar nossa cebolinha roxa, pessoal. Você pode colocar cebola roxa, pode colocar cebola branca, você pode colocar cebola que você deseja aí, tá bom? Mas coloca cebola, porque cebola dá um sabor maravilhoso na comida. Então, a gente vai colocar aqui, nossa cebola, bastante cebola. Se você gostar, pode botar bastante mesmo, se não, pode botar menos, tá bom? Fica aí a critério e a vontade de cada um de vocês. Então, vamos colocar nossa cebola aqui, pra ficar assim, bem bonito. E eu vou colocar também, pessoal, nada mais nada menos do que nosso tomatinho. Tomatinho, pra dar aquela, né, aquela engrossada no nosso caldo, aquele sabor de refrescância. Vai ficar bem fresquinho, bem bonitinho, bem gostosinho. Vai dar até mais um pouquinho de cebola aqui, a gente bota junto, sem medo. E agora, pessoal, a gente vai temperar aqui com o nosso salzinho por cima, ó. Sal a gosto aí, a vontade de cada um de vocês. Coloca-se o suficiente pra que dê o sabor. Não muito, porque a sal é sódio, e aí dá aquele mal-estar depois na sede. Aí você enche o bucho de água. E não aproveita aí o nosso pirãozinho, o nosso... Nossa muqueca. Então, a gente vai vir aqui com mais água quente, vamos colocar aqui, ó. Mais água quente, lembrando que eu tô botando essa quantidade de água porque eu vou fazer o pirãozinho, tá bom? Quero que pegue bastante sabor aí. Então, agora a gente vai deixar cozinhar aqui por mais ou menos uns 10 minutinhos, e aí eu volto com vocês pra gente dar aquela finalizada e preparar o nosso pirão, beleza? Então, valeu, galera. Volto já aí. Pronto, pessoal. Nossa maravilha aqui já tá cozida. Então, agora vamos só finalizar, tá bom? Vou tirar um pouquinho do caldo pra gente fazer o nosso pirão. E vamos finalizar com o ovinho cortadinho em rodelas por cima, tá certo? Volto já. Bom, pessoal, já separei aqui o nosso caldo. E a gente vai fazer o nosso pirãozinho aqui de farinha de mandioca, tá certo? Então, a gente vai colocando aqui, ó, bem devagarinho, vai misturando, ó. Bem devagar mesmo, bem pouquinho a farinha, vai mexendo, mexendo, até você ver aí a textura que você quiser do seu pirão, tá bom? Então, eu vou preparando aqui pro vídeo não ficar muito longo, e volto pra vocês assim que estiver tudo pronto. Bom, pessoal, o pirão aqui a gente gosta aqui em casa desse jeito. Então, eu vou deixar só cozinhar um pouquinho a farinha, e aí eu já volto pra mostrar a vocês. Pronto, pessoal, coloquei aqui o nosso pirãozinho no prato, agora vamos colocar o nosso peixinho. Olha aí que maravilha que ficou a nossa moqueca, gente. Vou pegar aqui, ó, uma madeira dessa. Vou pegar o nosso pratinho e vou colocar um pedaço do peixe. Olha aí, pessoal, essa maravilha que ficou a nossa moquequinha com o pirão de hoje. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Jesus abençoe cada um de vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo, tá bom? Que ajuda muita gente. Então tá aí, agora é só a gente degustar, se deliciar com essa maravilha. E valeu, até o próximo vídeo. Jesus abençoe. E tchau, galera! E tchau, galera!